Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Beto. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 30 de outubro de 2021, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos! Bom, tropa, sábado amanhã, graças a Deus, a nossa zica está indo embora, ontem foi um dia muito bom e é o que eu falo com vocês. Quem teve gestão de banca e não entregou o dinheiro todo na quarta, porra, ontem com certeza se deu bem, hoje a gente já está bem demais também, já cravamos o Travizaspor, já cravamos o Zenit, já cravamos o Ouvia do Hoffenheim, vai faltar só o Vascão para ver se fecha esse aí o nosso bilhete. Bom, tropa, é o seguinte, vou tentar ser bem rápido, tá bom? Estou com dor de cabeça, são que horas aqui, ó? São 4h30 de Brasília, está rolando o PSG, pô, estou nesse processo final de mudança, acabei de deixar o carro, não deu tempo de almoçar, então vou tentar aqui focar, ser rapidinho para soltar o vídeo cedo, aí depois eu como, depois eu dou um jeito aqui, tá bom? Então, pô, qualquer coisa aí me perdoa, mas está foda hoje. Bom, vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, 9 horas da manhã pela Liga Espanhola, eu tenho o Elche, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, agora sim, eu tenho o Elche enfrentando o Real Madrid, tropa, a Liga Espanhola está muito safada, o nível está muito baixo, o único time que eu realmente tenho gostado é do Real Madrid, o Real Madrid não ganhou esse último jogo, mas, pô, quem viu o jogo, ele massacrou, faltou só sorte mesmo em pontaria, sabe? Aquele dia que a bola não quer entrar, era aquele jogo, vamos aqui para esse. Vamos dar uma olhada primeiro na classificação, Real Madrid é o vice-líder, porém ele tem um jogo a menos, Real Sociedad está voando na temporada, ganhou ontem, inclusive, Real Madrid vai pegar o Elche, que em 11 jogos tem apenas 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, fez 8 gols, sofreu 13. O Real Madrid tem 24 gols, sofreu 11, é um time muito ovo, e o Real Madrid está jogando bem, cara, o Real Madrid está jogando bem. Vamos lá, o Real Madrid não perde para o Elche, há 6 partidas consecutivas, o Elche não vence a 3, o Real Madrid está 3 jogos invicto, e dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. É o seguinte, tropa, essa cotação aqui do Real Madrid, em torno de 1,44, é jogo para ele vencer. O Real Madrid tem um bom retrospecto, né, contra o Elche. Agora a sequência das equipes, o Elche vem de 3 jogos sem ganhar, 3 jogos seguidos sofrendo gols, deixa eu marcar aqui, e o Real Madrid vem de 3 jogos de invencibilidade, além de que dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Real Madrid é um time over, né, um time over é quando normalmente tem bastante gols suas partidas, tirando essa última que foi 0x0, mas o Real Madrid está over sim. Então vamos lá para essa partida aqui. Eu tenho uma odd de 1,44, né, que é uma odd que me força um pouco a entrar nesse back seco. Por mais que eu acredite bastante na vitória do Real Madrid, torna-se perigoso, porque o campeonato espanhol, como eu disse, está safado, e porque é um jogo fora de casa. E porque também tem jogos da Champions League no meio de semana, pode ser que alguns clubes poupem os principais jogadores. Nesse caso aqui do Real Madrid, tropa, vou falar para vocês como o Real Madrid já tropeçou o último jogo, e é uma temporada ideal para o Real Madrid voltar a ser campeão. Tenho visto que o Barcelona, porra, está em queda livre, o Atlético de Madrid não está tão bem. Cara, é a temporada do Real Madrid, tá bom? Então eu acredito que ele não deva poupar, pode até poupar um ou outro, mas acredito que ele vai com uma força muito grande e é jogo sim para ele vencer. Se você quer ficar no safe, uma odd de 1,44, dá para você entrar no empate e anula, e só para fechar o bilhete, deve vir em torno de 1,16, 1,18. Acredito ser muito difícil o Real Madrid perder, pode no máximo empatar aqui se tiver azar, igual teve nesse último jogo, mas estou confiante aqui nessa vitória, tá bom? Placar para mim, 3x1 para o Real. 10h30 da manhã indo para o Campeonato Alemão, eu tenho um jogo de um time muito querido nosso, que é o Borussia, e vai enfrentar o Colônia, que é um time muito querido do mercado de gols. Se a gente olhar, cara, lembra que eu falei para vocês que o Colônia estava ali na parte de cima da tabela, mas ali não era o lugar dele, ele estava jogando mais do que ele consegue? Então, se a gente já reparar aqui, dos últimos 5 jogos, ele só venceu uma. Tudo bem que só perdeu uma também, mas só venceu uma. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Ah, deixa eu mostrar também o do Borussia. O Borussia dos últimos 5 jogos perdeu apenas um e venceu quatro. Bom, agora sim, vamos olhar a classificação. O Borussia é o vice-líder, está 1 ponto atrás do Bayern, está nessa briga aí há muitos anos, tentando morder um titulozinho aqui alemão. Só que é muito difícil, cara, muito difícil competir com o elenco do Bayern. Mas vamos lá, o Borussia em 9 jogos fez 25 gols, sofreu 15, é um time muito over. Já o Colônia em 9 jogos ganhou 3, empatou 4, perdeu 2. É um time que é de meio de tabela para baixo, ele não é meio de tabela para cima. Fez 15 gols e sofreu 16, também é um time bem over. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos eles a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em todos eles, foram ambas marcam. O Borussia dos últimos 6, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time muito over. E o Colônia dos últimos 9, em 7, foram ambas marcam também. É o seguinte, o Borussia é um time melhor, embora esteja com bastante desfalques, incluindo o Ralandinho. Cara, o Borussia tem jogado bem, tá? Mesmo sem o Ralandinho, o Ross está jogando bem, o Brent. Pô, o time ali está legal, está entrosado. E é jogo, sim, para o Borussia vencer, tá? O Borussia jogando em casa, muito difícil, ele vai perder para o Colônia. Tudo bem que tem jogo no meio de semana. Eu não sei se o Borussia vai poupar, porque como o Borussia já está cheio de desfalques, não vai ter quem botar. Vai ter que botar a galera ali do Sub-20. Ah, como eu posso esquecer. O jogador do Borussia, ultimamente, tem sido o Bellingham, tá? Joga muito, muito menino. E tem tudo para futuramente ser um dos grandes astros aí que a gente vai ter. E é o seguinte, como a gente tem uma odd de 1,45, também, se você ficar receoso numa vitória seca do Borussia, odd de 1,45 dá para colocar no bilhete com empate anula, sendo naquela situação que eu falei para completar o bilhete, igual eu fiz hoje com o Zenit também. Só que esse jogo, não tem jeito, tá? É o mercado de gols. O Borussia é um time muito over. Colônia também, até porque o Colônia tem uma defesa muito fraca. O Borussia jogando em casa, é um time que vai para frente. Normalmente, o Borussia gosta de levar um golzinho também. E eu cravo 1,5, não tem um odd, tá bom? 1,5 não tem odd, tá? 1,11, 1,12. Aí é muito risco para pouco lucro. Porém, vejo com bons olhos aqui, o mercado de mais de 2,5 e o ambas marcam também. É arriscado? É, porque buscar 3 gols numa partida, né? Ou buscar gol dos dois, eu sempre digo que é um pouco mais arriscado. Eu gosto de trabalhar em aposta mais tranquila. Paga pouco, só que tem uma probabilidade maior. Só que nesse jogo aqui, a chance é muito grande, tá bom? E dá para buscar mais de 2,5 e o ambas marcam. Para quem é mais ousado e quer explorar gols nessa partida, placar para mim, 3x1 para o Borussia. Acredito nessa vitória, tá? Também às 10h30 da manhã, agora indo para o jogo do líder, o Bravo de Munique, que vai enfrentar o Union Berlin. Tropa, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Por mais que o Union Berlin, se a gente olhar aqui, ele vem numa boa sequência dos últimos 4 jogos, né? Ele está invicto a 4 jogos, vinha de 3 vitórias e empatou um jogo. Na moral, o Bayern, ele levou 5x0 no jogo do meio de semana. Cara, não importa se é Copa, tá? Não importa. Ele levou 5x0, irmão. E sabe, cara, imagina como está, tá ligado? Como está a cabeça dos caras com sangue nos olhos para, porra, descontar alguém. E para mim, o Union Berlin, ele vai sofrer isso aí, tá? Para mim, ele vai pagar esse papo. É o seguinte, eu cravo a vitória seca do Bayern, sequíssima. Para mim, o Bayern vai ganhar esse jogo. E uma outra coisa também que dá para explorar é um mais de 2 gols e meio. Até porque dos últimos 11 ou 12 jogos do Bayern, é porque aqui só vai até 10. Aí já tem umas 2, 3 jogos que eu estou falando. 10? 10. Mas, na moral, aqui é 12. Entre 12 a 13 jogos, todos eles, a gente teve pelo menos 3 gols, tá bom? O jogo do Bayern. O Bayern, ainda que ele não vença, igual esse último jogo, é jogo para a gente ter bastante gols. Então, eu cravo a vitória do Bayern, ou então eu cravo um mais de 2 gols e meio. Placar para mim, para esse jogo, 4 a 1 para o Bayern. Para mim, o Bayern não vai fazer menos de 4. Pode ser aqui que perca e tal, aí vai gerar um riso. Ah, falou que é goleado. Vocês fazem isso. Vocês esperam o jogo aqui que eu erro, que eu vou falar que o jogo está tranquilo para vir aqui comentar. Mas está tranquilo. Esse jogo aqui, eu acredito que o Bayern vai amassar. Analisando, né? Depois de uma porrada dessa, não vai passar a batida. 11 horas da manhã, indo para o Campeonato Inglês, eu tenho o Liverpool, que vai receber o Brighton. O Brighton que está chato, tá bom? Se a gente olhar aqui, dos últimos 5 jogos, ele só perdeu o último. Só que assim, o Brighton ele pegou, foi o Manchester City, se eu não me engano. Foi o Manchester City ou o Chelsea? Acho que foi o Manchester City. Eu falei o quê? O Brighton, ele pode estar até bem. Só que se pegar o Manchester City, pegar o Liverpool, pegar até o Chelsea, se o Chelsea estiver com o Lukaku, pô, não dá dentro, tá? E vou te falar, o Liverpool está voando, está jogando em casa. Ele não é o líder, ele está ali na busca pelo Chelsea, também está ali embolado com o Manchester City. É jogo que ele precisa vencer, tá bom? O time que quer ser campeão não pode desperdiçar pontos em casa contra o Brighton. Se a gente olhar aqui a classificação, olha, ele está um ponto atrás do Chelsea, porém ele está apenas um ponto na frente do Manchester City. O West Ham vai ser igual no passado, provavelmente começou ali em cima, depois vai perder o gás. E o Brighton também. O Brighton eu falei na última rodada que ele está muito além do que ele deveria estar, ele está jogando mais do que ele deveria, também tem contato com a sorte em alguns jogos. Mas, pô, é jogo para o Liverpool vencer, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Liverpool vende quatro vitórias seguidas, 16 jogos de vencibilidade, está voando, ainda não perdeu na temporada. Nos últimos 10 jogos em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Brighton, por mais que ele esteja ali, olha só, ele não vence as cinco partidas, ele empata bastante. Deixa eu ver quem foi o último jogo. Foi contra o Manchester City, perdeu de 4x1, tomou uma goleada. Então, tropa, é isso, tá bom? Ainda mais que, não sei se vocês lembram, mas o Liverpool meteu 5x0 no Manchester United, jogando muito fora o Bayern. Salazinho está jogando muito e eu cravo essa vitória aqui. Pode ser que poupe alguns jogadores, por causa da Liga dos Campeões, porém, eu acho difícil, porque o Liverpool jogou no meio de semana, o jogo da Copa, e só jogou a reservada lá. Mina Mino e companhia, os titulares estão descansados. O outro jogo que eu tenho aqui, também brigando pela liderança, é o jogo do Manchester City, que vai enfrentar o Crystal Palace. Mais um time que gosta muito do empate. Se a gente olhar aqui, os últimos cinco jogos, ele não venceu nenhum e vem de quatro empates seguidos. É o seguinte, tropa, esse jogo aqui está com a odd muito baixa, essa vitória, não busco de jeito nenhum. Uma coisa para quem é ousado é buscar uma vitória do City no primeiro tempo, porque o City, quando joga em casa, ele já começa com uma pressão muito grande e são poucos jogos que o City joga e não vence o primeiro tempo contra esses times aí, meio de tabela para baixo do campeonato inglês. Diferente de clássico, mas nesse caso aqui, para quem é ousado, dá para buscar, vai estar pagando bem, porém, é a única coisa que dá para explorar nesse jogo. Porque o Crystal Palace tem uma defesa bem chatinha, ele gosta muito de trocar o jogo, pode ver aqui por isso que ele é cheio de empate. Então, a única entrada possível, tá? Não entra em back a 1 e 14, por favor, não vale o risco. Você está correndo o risco de empate, você perde com o empate e perde com a derrota em troca de 15%. É loucura, tá bom? Resumindo. Plaga para mim, 3 a 0 para o City. E também às 11 horas da manhã, para fechar aqui essa briga pelo título, temos Newcastle enfrentando o Chelsea. Lukaku está machucado, Werner está machucado, porém, o Chelsea tem dado conta do recado ali. O Maiselmont, o Harvard, o pessoal está tirando onda. Inclusive, o Chelsea está até goleando. Cara, o Chelsea, por mais que eu não goste muito dessa odd aqui, de 1 em 36, só que o Newcastle está muito mal, cara. Porra, vamos olhar aqui a tabela. O Newcastle, em 9 jogos, ele ainda não venceu. Empatou 4 e perdeu 5. Em contrapartida, o Chelsea, 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O Chelsea fez 23 gols em 9 jogos e sofreu apenas 3. Está voando, voando o Chelsea demais. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para a gente. O Newcastle não vence a 10 partidas, sofreu gol nas últimas 7. Nas últimas 7, em todas elas, foram ambas marcas. O time houve, até porque tem uma defesa muito fraca. O Chelsea, 5 vitórias seguidas dos últimos 5 jogos. Em todos, ele venceu o primeiro tempo. As duas partidas da temporada passada, o Chelsea venceu o Newcastle. E eu cravo essa vitória do Chelsea. Não sou tão fã dessa odd aqui, para um jogo fora de casa. Mas pelo momento que vive o Chelsea, pelo momento que vive o Newcastle. Porra, é jogo para ele vencer sim, tá bom? Placar para mim, 2x0. 11h30 da manhã, pelo campeonato holandês, eu tenho o PSV enfrentando o Twente. Twente não está mal. Se a gente olhar aqui, dos últimos 5 jogos, ele só perdeu o último. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o confronto é under. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Só que dos últimos 10, em 8, foram ambas marcam. PSV não perde para o Twente. É 14 partidas, então rola uma freguesia. Porém, pelo visto, esses últimos tem sido empate. Teve um 3x0, aí 1x1 e 1x1. Vamos lá. Dos últimos 7 jogos, tanto do PSV quanto do Twente, em 6 foram ambas marcam. PSV vem sofrendo gol nas últimas 9 partidas. Das últimas 10, em todas as 10, a gente teve pelo menos 3 gols. Então é isso, tropa. Só que assim, por mais que o PSV seja um time bem over, o Twente já é um time mais puxado para o under. E o histórico do confronto direto, a gente não costuma ter muitos gols. Porém, eu vejo com muito bons olhos essa vitória aqui, até porque o último jogo do PSV, ele foi massacrado pelo Ajax. Tomou 5x0. 5x0, 4x0. Acho que foi 5x0 também, igual o Manchester United. Tomou 5x0. Pô, precisa dar a resposta agora diante da sua torcida. E acredito que é jogo que ele vai vir com sangue nos olhos e o Twente vai sofrer. Cravo essa vitória seca aqui. Dá para explorar o handicap asiático, menos um. Para mim, o PSV vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Placar para mim, 3x0 de novo, igual a última partida entre elas. Uma hora da tarde, indo agora para o campeonato italiano, eu tenho um jogo da Juve que vai visitar o Elas Verona. Cara, vamos dar uma olhada aqui na race? A Juventus perdeu esse último jogo para o Sassolo. Ridícula, inclusive. E o Elas Verona, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um. Vamos dar uma olhada na classificação. A Juve está mal, sétimo lugar, tem 15 pontos. E o Verona tem 12 pontos. Então, para o Verona ali, se ele ganhar esse jogo em casa, ele acaba chegando na Juventus. E a Juventus não está nada demais, tá bom? Que seja impossível ela perder mais um jogo. A Juve, em 10 jogos, 14 gols, sofreu 13. É média ali de mais de 2 gols de partida, chega a 2 gols e meio. Já o Verona, em 10 jogos, fez 22 gols e sofreu 19. É um time muito ouve. Tem média de 4 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 10, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E nos últimos 7, em todos os 7, foram ambas marcam. Detalhe interessante, que o Elas Verona não perde para a Juve a 3 partidas. Elas Verona vem sofrendo gol dos últimos 3 jogos. Dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E 6 também foram ambas marcam. Até porque a gente viu ali que é um time que faz muito gol e sofre muito gol. Já a Juve tem sido under. Dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Tropa, estou fora do mercado de resultado. Não gosto dessa odd aqui da Juve também. Para mim, ela tinha que estar acima de 2. Posso estar errado, tá bom? Só que pelo futebol que a Juve tem apresentado, não me convence essa odd aqui. Não me pega. E a Juve ainda tem jogo importante no meio de semana pela Liga dos Campeões. Porém, é um bom jogo para a gente ver o mercado de gols. Até porque o Elas Verona é um time kamikaze. É um time que vai para ataque, far gol, sofre gol. Vai pegar a Juve. Que, pô, ela precisa vencer. É um time que está em sétima. Ela tem que estar ali, pelo menos na zona da Champions League. E acredito que a gente tem tudo para ver um jogo aberto, tá bom? Mais de gol e meio. Seifizada a mão do Bet. Mas bem seifizada mesmo. Porém, o ambas marcam aqui. Vem muito quente. E o mais de 2 gols e meio também. Lagar para mim, 2x2. Mais um jogo para a gente ver gols. Agora indo para a Inglaterra. 1h30 da tarde. Eu tenho o Tottenham enfrentando o Manchester United do Solskjaer. Que é incaível. É impressionante como esse cara horroroso não sai. Ele não sai, pô. Ele me estressa. Porque toda vez que eu vou comentar um jogo do Manchester, eu tenho que comentar desse cara aqui. Que está afundando o time. Foda. Mas vamos lá. Calma aí. Respira. Vamos lá. Tropa. Tottenham. Porra, o Tottenham é um time safado. É um time muito inconstante. E o Manchester United é o Manchester United do Solskjaer. Nos últimos 4 jogos não venceu nenhum. Perdeu 3. E empatou. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos. Em 4. A gente teve pelo menos 3 gols. Nos últimos 5, todos eles foram, ambas marcam. O Manchester vem sofrendo gols há 10 partidas seguidas. Das últimas 5 em 4. A gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 5, também 4 foram, ambas marcam. Detalhe interessantíssimo. Que das últimas 8 partidas em 6, o United foi a primeira equipe a sofrer. É o seguinte. Vou falar para vocês. Para mim está errada essa odd aqui. Para mim essa odd do Manchester deveria estar maior. Pelo que o Manchester está jogando. Só que o mercado respeita muito o fato de ter o robozão. Tem que respeitar. Tem que respeitar o robozão. Só que, porra. Tem que pensar também na zaga do Manchester. E no tipo de treinador. Que não dá tática nenhuma para o time. Para mim é jogo bom para a gente ver gols. Até porque o Manchester não fez nenhum gol. Tomou 5, tá ligado? Está mordido também. Ele vai para cima do Tottenham. E o Tottenham tem um ataque muito forte com o Kane e Son. Então acredito que pelo menos 2 gols. É safe demais da gente ver. Então o Cravo Mar de Goimeio. E o ambas marcam também. Vem muito quente. Placar para mim? Porra, difícil demais. Vou botar 2x1 para o Tottenham. Mas quem me conhece sabe que todo jogo eu torço para o United. 1h30 da tarde indo para a Grécia. Tem um jogo do Bravo. Olimpiakos. Atual campeão. Time completamente dominante na Grécia. Vai pegar o Panetolikos. E se a gente olhar aqui essa race do Panetolikos. Ele não vence das últimas 5 partidas. E olha a race do Olimpiakos. Dos últimos 5. Venceu 4. Empatou apenas 1. Se a gente olhar aqui a classificação. Olimpiakos. 7 jogos. 5 vitórias. E 2 empates. Já está rumo aqui a mais um título. Fez 12 gols. Sofreu 4. Eu tenho o Panetolikos. Que em 7 jogos venceu apenas 1. Fez 8 gols. Sofreu 15. Sofre mais do que 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. O Olimpiakos vem de 15 vitórias seguidas. Contra o Panetolikos. E 20 jogos de invencibilidade. Nossa. Pô. Na moral. Eu esse jogo aqui. Eu venho só para explorar a vitória do Olimpiakos. E eu acredito muito nessa vitória. Tá bom. Até porque. Se a gente olhar aqui. O Aiká. Está apenas 1 ponto. Atrás do Olimpiakos. E é jogo. O Olimpiakos manter agora. A 16ª vitória seguida. Tá bom. É perigoso. Porque o jogo é fora de casa. Só que. Pô. Essa cotação aqui. Vocês vão ver que até está alta. Tá. O Olimpiakos. Deve ser porque tem jogo no meio de semana. Só que na moral. O Olimpiakos. Ele é muito superior aos outros times. E não tem como eu cravar outra coisa aqui. Senão a vitória. Quer cravar o mercado de gols? De mais de um gol e meio. Tem chance? Tem. Porque o Panetolífus tem a defesa muito fraca. O Olimpiakos é um time que normalmente. Faz seus golzinhos. Mas eu prefiro essa vitória. Está pagando melhor. Placar para mim. 2 a 0 para o Olimpiakos. 1.45. Voltando para a Holanda. Eu tenho o jogo do Brabo Ajax. Que vai visitar o Heracles. Tropa. É o Ajax. Tá bom. É muito difícil comentar outra coisa. Além de que é o Ajax. Só em 10 jogos. 8 vitórias. 1 empate. 1 derrota. Fez 37 gols em 10 jogos. Ele tem média de quase 4 gols partidas. Só o ataque dele. Tá? E sofreu 2. Nossa. O Ajax está voando muito. Muito, muito, muito. E é quando as duas equipes se enfrentam. Olha que interessante. Dos últimos 7 jogos em 5. A gente teve menos que 3 gols. O Heracles sofreu gols nos últimos 4. Dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. E 5 também foram ambas marcas. O Heracles está over nessa temporada. E o Ajax. 3 vitórias seguidas. 3 jogos sem sofrer gols. Os últimos 10 jogos em 9. Ele foi a primeira equipe a marcar. Os últimos 10 em 9. Ele venceu o primeiro tempo. E desses 9 aqui. Uns 6. A gente pegou. Então é o seguinte. Cravo já direto. A vitória seca do Ajax. Tá bom? É um jogo bom até para explorar o handicap asiático. Menos 1. Porque eu acredito que o Ajax vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Tá bom? E jogos do Ajax. Dá para explorar o mar de 2 gols e meio. E uma vitória no primeiro tempo. Só que aí eu deixo para quem é mais ousado. Tem muita chance de bater. Porque o Ajax já vem para matar o jogo. Lembrando que o Ajax tem jogo no meio de semana pela Champions League. Só que mesmo assim isso não impediu ele de fazer grandes partidas antes. E acredito que ele tem tudo para vencer. E até com muita tranquilidade. Placar para mim. 4 a 0 para o Ajax. Uma coisa interessante. Você quer buscar o mercado de gols. De repente seja até mais interessante buscar gols do Ajax. Porque a defesa do Ajax está muito forte. O Ajax quase não está sofrendo gol. Então de repente você quer entrar no mar de 1 gol e meio. Entra no mar de 1 gol e meio do Ajax. Pode valer mais a pena até do que entrar em mais de 2 gols e meio na partida. Vocês dão uma olhada na cotação. Pode ser a mesma coisa ali. Pode ser aproximada. E acho que até vale mais a pena. Porque a tendência de gols é normalmente do Ajax. 3 e meia da tarde. Indo para a segunda divisão da Alemanha. A Bundesliga 2. Eu tenho o jogo do nosso queridíssimo Hamburgo. Enfrentando o Holsten Kiel. Tropa. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Hamburgo. Ele é o sétimo lugar. O Hamburgo. Eu gosto sempre de lembrar. É um time grande. É um time que está tentando subir já. Está batendo na trave. Mas não consegue. É time campeão de Champions League. Campeão de Bundesliga. E está aqui. E até é um time forte. Comparado aos outros. O problema é que o Hamburgo. Tem alguma coisa ali que está zicando muito o Hamburgo. Ele tem 11 jogos. Ele tem 18 pontos. Porra. Para o Tchauque aqui. Que tropeçou hoje. São 4 pontos. Então é um jogo muito importante para ele vencer o Kiel. O Kiel que está na zona do rebaixamento. O Kiel que temporada passada quase subiu. Bateu na trave. Chegou a disputar com o Colônia. A Relegation. E acabou perdendo. E nessa temporada ele está muito mal. Em 11 jogos. Sofreu 21 gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam. Nos últimos 5 jogos. Em todos os 5. Foram ambas marcam. O Hamburgo não perde para o Kiel. Há 4 partidas. E o Kiel não perde para o Burgo há 7. Então é um sinal que as últimas 4 foram empates. O Hamburgo vem de 3 jogos de vencibilidade. Vem sofrendo gols há 6 partidas. Das últimas 6. Em todas as 6 foram ambas marcam. O Hamburgo é foda. É aquele time que estava ganhando de 1 a 0. Final do jogo. Com 1 a mais ele conseguiu levar um contra-ataque e um empate. O Kiel vem de 5 jogos sem vencer. Vem sofrendo gols há 3 partidas. Das últimas 5 em 4. A gente teve menos que 3 gols. É o seguinte. Por mais que eu esteja confiante que o Hamburgo não vá perder essa partida aqui. Eu nunca concordo com essas odds do Hamburgo há 1.67. O Hamburgo ele sempre se complica. Pode ver que ele está em 7º lugar. E se essa odds aqui viesse até 2. 1.9. Valeria a pena entrar no dupla chance. Mas assim não me pega. Mas vejo com bons olhos. Mercado de gols. Quem vê jogo do Hamburgo. Sabe que ele é um time maluco. É um time kamikaze. Vai para o ataque. É igual essa situação que eu falei. Está ganhando com 1 a mais. Ele consegue levar um contra-ataque. É um contra-ataque. Não é aquele que está sendo pressionado. Ele consegue ir para o ataque e abandonar a defesa e sofre gol. Então mais de 1.5 para mim. É safe. Vai estar pagando bem. Porque o Kiel ultimamente tem sido under. Porém vejo com muito bons olhos. Placar para mim 2 a 1 para o Hamburgo. Ambas marcam. Dá para pegar? Dá. O problema é que o ataque do Kiel tem vezes que funciona. Tem vezes que não. Então eu prefiro ficar só no mar de um gol e meio. 3.45 para o Campeonato Belga. Eu tenho o jogo do Bravo da Bélgica. A Brugge que vai visitar o Santruidense. Troca. O Brugge atual campeão. É um time que tem hegemonia lá. É praticamente campeão. Todo ano. Está jogando bem. Quem lembra daquele jogo da Champions League contra o PSG? Jogou bem. Jogou bem contra o Leipzig. Ganhou de virada. Perdeu para o Manchester City. Que é normal. Todo mundo perde. Só que assim. O que me pega nesse jogo aqui. Ele vai pegar um adversário muito mais fraco. Mas o que está me pegando. É se de repente ele vai poupar. Para jogar a Champions League. Porque na Champions League ele está muito bem. E aqui ele provavelmente vai conseguir recuperar depois. Ele não é o líder atualmente. Só que tem bastante rodadas. Ainda estamos na décima segunda. E de repente ele focar ali. Passar na segunda fase. Que está completamente alcançável. Seja mais interessante do que ele focar as atenções no campeonato agora. Tá bom? Por isso me pega essa partida aqui. Só que o Brugge em 12 jogos perdeu apenas um. Tem 21 gols feitos. 14 sofridos em um time over. E o Santruidense em 12 jogos fez 13. Sofreu 18. Sofre bastante gols. Ganhou 4. Empatou 3. Perdeu 5. É aquele time de média para baixo. O Brugge vem de 5 vitórias seguidas contra o Truidense. E de 11 jogos de vencibilidade. Freguesia rola firme. O Truidense vem de 4 jogos sem vencer. 6 jogos sofrendo gols. É um time over dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6. Em todos os 6 foram ambas marcas. Além do Brugge dos últimos 7. Em 5 foram ambas marcas também. Caraca. Agora a minha cabeça está doendo firme. Mas vamos lá tropa. Vamos seguir. Estamos juntos até o fim dessa porra aqui. Vamos lá. Por mais que o Brugge deva poupar alguns jogadores pensando na Champions League. Ele é um time muito superior ao Santruidense. Que está em uma fase ruim. O Brugge tem um histórico bom. E acredito que o Brugge não perde. Pode no máximo empatar. Então com essa ótica aqui dá para a gente ir no Brugge. Empate é nula. Dá para explorar o mercado de gols? No mar de gol e meio dá. Porque as duas equipes são ambas marcas ali. As duas equipes sofrem gols. Fazem gols também. Só que entre ambas marcas e mar de gol e meio. Eu ia só no mar de gol e meio. Tem o risco. Do fato da Liga dos Campeões. Do fato de poupar. Como eu disse. Então quem quiser ousar e sentir essa confiança no Brugge. Pode ser um bom jogo. 7 horas da noite pelo Brasileirão. Eu tenho o Mengão Malvadão contra Galo Forte e Vigador. Flamengo contra Atlético Mineiro. Partida que é muito importante pela disputa do título. Já de cara eu falo para vocês que para mim é um jogo para a gente ver gols. Porque o Flamengo tem que desesperadamente vencer essa partida aqui. Está jogando em casa. Está muito pressionado por causa desse último jogo. O Renato Gaúcho chegou a entregar o cargo. Aí a diretoria não aceitou. Teidou na farofa. Sabe que teidou. Arregou. A torcida está xingando. Está vaiando. Irmão. Sustenta. Treinador. É Brasil é assim mesmo. Tem que matar no peito e provar que é melhor do que o xingamento. Estou certo ou errado? Troca. Então vamos lá. O Atlético Mineiro. Ele é o líder com 59 pontos. Ele atualmente está a 13 pontos do Mengão. Só que o Flamengo tem dois jogos a menos. Então vamos supor que o Flamengo vai ganhar esses dois jogos que estão atrasados. O Flamengo mais seis pontos. Vai a 52. Ficaria a sete pontos do Atlético Mineiro. Então o Flamengo ele precisa desesperadamente vencer. Para diminuir essa diferença para quatro pontos. O que é muita coisa ainda. Se tratando que a gente está no final do campeonato. Mas porra. É a chance dele. E se a gente lembrar. Temporada passada o Flamengo foi campeão no final. Porque ninguém queria ser campeão. Pode ser que o Atlético dê uma patinada no final. Até porque o Atlético ele está vindo em uma constante muito grande. Ele ainda não tem vacilado. Não tem jogado bem. Mas ainda consegue ganhar. Então é o seguinte. Eu não vou ver histórico. Não vou ver nada. Para mim é jogo para o mercado de gols. O Flamengo ele precisa se lançar. O Atlético é muito bem treinado. O Atlético tem um time muito bom. E pode castigar o Flamengo no contra-ataque. Se o Flamengo ficar jogando. Igual jogou com o Atlético Paranaense. Igual jogou com o Cuiabá. O Galo vai cravar. Tá? E o Bunda vai cravar também. Jogo para mim. Margem o gol e meio. No safe. Só que se ambas marcam. Vem muito, muito, muito quente. Placar para mim. Porra. Vou dar dois a um para o Galo. Porque eu sou o Vascaíno. Mas na moral. É jogo para não entrar no mercado de resultado. Quem é flamenguista. Quem entrar no Flamengo. Pô. Joga com dupla chance. Para você ganhar com empate. Vê se não dá esse mole de novo. De sair apostando o Flamengo. Porque é o Flamengo. Ó. O Flamengo está sem. Diego Alves. Está suspenso. Felipe Luiz. Sentiu a contusão. Não vai jogar. Provavelmente vai jogar o René. Porque a Rascaíta ainda não vai jogar. Então o Flamengo perde bastante. Tá. Se o Flamengo ganhar. Não é para me zoar não. Parabéns para vocês aí. O Flamengo ganhou. Eu só quero que saia gols. Para mim é importante sair gols. Saia ambas marcas. Eu estou feliz para caramba. E para a gente fechar o nosso dia. Às 7h15 da noite. Continuando no Brasileirão. Eu tenho juventude. Enfrentando o Bahia. Só que antes. Está vendo o vídeo até agora. Está curtindo os palpites. Pô. Se inscreva no canal. E se você puder deixar um like nesse vídeo. Na moral. Isso ajuda muito. O YouTube é divulgar o canal. Isso vai me ajudar muito. Eu nem almocei aqui. Estou com dois de cabeça. Para entregar logo esse vídeo para vocês. Beleza. Então dá essa moral aí para o Cria. E se você puder comentar aí. Esquece filho. Aí é nota 10. Tá. Eu golaço de placa. Estamos juntos. Então vamos lá. Então. Para eu separar esse jogo aqui. Já vou adiantar para vocês. Que eu tenho outros jogos. Só que. Pô. Eu não tenho tanta confiança nos outros jogos aqui. Tanto do Brasileiro. E outros jogos. Tem o jogo do Benfica. Mas o Benfica vai pegar um time forte. O Sporting também. O Sporting vai ter um jogo muito importante da Champions League. E ele que está ali embaixo. Então eu preferi ficar de fora. Tá. Tem jogo aqui. Que é o jogo da Atalanta também. Eu tentei filtrar só os jogos. Que eu acredito que está melhor para a gente. Que tenha um mod pelo menos decente. E por que eu separei esse jogo aqui. De dois equipes que estão mal no campeonato. Se a gente olhar aqui. Tipo. O Bahia está invicto. Beleza. Mas o Bahia não ganha tanto. Ele empata muito. E o Juventude está mal filho. O Juventude vem numa queda livre. Vamos olhar primeiro. O histórico. Depois a classificação. E eu vou falar para vocês porquê. O Bahia não perde para o Juventude. Há quatro partidas. Beleza. O Juventude não vence. Há seis. Só que das últimas seis em cinco. Foram ambas marcas. O Juventude é o rei do ambas marcas. O Bahia não perde. Há cinco. Só que das últimas cinco em quatro. A gente teve menos que três gols. Vamos dar uma olhada na classificação. O Bahia. Ele tem 32 pontos. Ele está fora da zona. O Juventude. Ele tem 29. E para o Juventude. Esse jogo aqui. É vencer ou vencer. O Juventude. Ele não tem outra opção aqui. Se não. Dá tudo que ele tem. Para tentar ganhar o Bahia. Até porque. Se ele ganhar esse jogo. Ele empata em pontos com o Santos. Tudo bem que o Santos vai jogar. Só que ele empata em pontos com o Bahia. E fica igualado em número de partidas. E aí. Dependendo do Bahia tropeçar depois. Ele pelo menos fica alcançável. Agora. Se ele perder esse jogo para o Bahia. O Bahia vai abrir seis pontos para ele. O Bahia ainda tem. Se a gente ver o Kung Fu. O desempathe aqui. O Bahia tem mais vitória. Então o Bahia vai ter mais vitória que ele. Então o Juventude. Ele não pode de forma nenhuma. Tentar desgarrar aqui. Senão vai ficar muito ruim para ele. Analisando isso. Vou entrar na vitória do Juventude. Jamais. Analisando que eu tenho o Juventude desesperado. Eu cravo mais de um gol e meio. Tá bom. E isso eu estou analisando a partir do que? O Juventude que precisa ganhar. Está jogando em casa. Ele vai se lançar. O Bahia. É um time que não é de bobeira. Pode fazer um golzinho ali. Para ser sério com vocês. Acho até que esse jogo vai ser empate. Para mim. Um a um. Com o Rei. Dombas marcam. Só que eu gostaria de explorar um mais de um gol e meio. Analisando a necessidade dessa partida. Até porque se o Juventude abrir o placar. O Bahia. Ele não pode de forma nenhuma ficar atrás. Ele vai ter que se lançar também. Pode fazer gol. Pode levar. E o Bahia fazendo um gol. Aí o Juventude desespera. Tá. Então. A tendência desse jogo. Saindo um gol. A gente ter um jogo aberto. Por causa da necessidade das duas equipes. Por ser um jogo de 350 pontos. Eu vou cravar esse mar de um gol e meio. Tá bom. Bom tropa. Fechamos o nosso jogo de sábado. Tem jogo para caramba. Eu tentei trazer o melhor que eu posso. Tentei trazer as melhores estatísticas possíveis. Eu sei que eu não vou acertar todos os jogos. Não é assim que funciona. E vamos torcer para a gente não ter zebra. Para que as nossas estatísticas mantenham. Os favoritos vençam. E jogos que tenha para ser gol. Que tenha milhões de gols. Beleza. Não esqueça de fazer gestão de banca. Dia que tem muito jogo. Igual amanhã. Igual quarta-feira. Você pode levantar a banca. Como você também pode quebrar. Devagar. Viu que o dia começou ruim. E eu aconselho a parar. Tá bom. Tamo junto. Até o fim. No Green No Red. Tamo de tumo da fé. Bora para cima. Bom tropa. Para amanhã deixei uma tripla para a gente. Primeiro jogo. Eu cravei a vitória seca do Liverpool. Está voando. Vai pegar o Brighton em casa. É jogo sim para ele vencer. Acredito até que ele deva vencer bem. Segundo jogo. Cravei a vitória seca do PSV contra o Twente. É favorito. Está jogando em casa. Acabou de vir de 5x0 contra o Ajax. Vai dar resposta para a torcida. E eu cravo sim essa vitória. E para fechar o bilhete. Deixa eu craver a vitória seca do Ajax. Vai enfrentar o Heracles. O Ajax está voando. Essa temporada. É jogo para ele vencer. Quissá até vencer de goleada também. Essa nossa tripla deu no tal de 1.90 de odds. Sempre próximo ali. A dobrar o nosso investimento. Lembrando que eu vou deixar um bilhete no Instagram. De repente eu deixo até dois. Se a gente conseguir cravar o primeiro pela manhã. Não esquece de me seguir lá. Tem link na descrição. Tá bom. Tamo junto. Muita fé. Ah. Tem promoção da Betfair. Sempre fica ligado aí. Que eu vou postar promoções quando tiver. Tamo junto. Muita fé. Bora para cima. Tchau.